E o Flamengo na quarta enfrenta o defensor do Uruguai pela Libertadores. E aí o Juan recebendo pela ponta esquerda, João Wilson na marcação, Juan levou, Souza pedindo, Juan vai pra linha de fundo, Souza, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Flamengo! Souza número 9! Jogada de Juan pela ponta esquerda, João Wilson chegou na marcação, Juan levou, foi ao fundo, o cruzamento pro artilheiro que estava no lugar certo na hora certa! 7 do segundo tempo, Souza número 9! Luciano Almeida, Lúcio Flávio fez o levantamento, olha o toque de cabeça, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOL! GOOOOOL! De Juninho para o Batafogo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! A comemoração do Cuca O delírio da torcida alvinegra Dúlio Marcado pelo Renato Augusto Tem o Lúcio Flávio passando, tem o Jorge Henrique Tentou no Dodô, devolveu no Jorge Henrique Ele domina, levanta pro Dodô Que linda bola pro Cobertura Gol! Gol do Botafogo Com a marca do talento De Dodô Número 7 Agora é artilheiro do campeonato também Bota o Botafogo na frente Na decisão Um toque com a sutileza Que caracteriza O Dodô, camisa 7 do Botafogo Pra fazer justiça A histórica camisa 7 alvinegra Olha o Souza Ele e o Alex tirou Renato Augusto Renato Augusto dominando Levou pro pé direito dali Bateu bonito Gol! Gol! Do Flamengo! E que gol de Renato Augusto Número 10 Acertou um foguete da intermediária Aos 27 minutos Pra fazer um golaço no Maracanã Empatar a decisão em 2 a 2 Renato Augusto E olha 2 a 0 Para o Cruzeiro Sob o Atlético Aqui o Botafogo Bala com a cada Para o Dodô Está marcado Impedimento Dodô está finalizando Para o gol É mais um lance De dificuldade E Errou o Wilton Moutinho José Roberto Wright É um problema Ele é uma bola de lançamento Foi expulsa Está expulsando o Dodô? Porque ele concluiu Depois da marcação do árbitro É mas aí Ele não tinha cartão amarelo Nas minhas anotações Tinha sim Tinha sim Tinha sim Tinha sim Então no caso Tem que expulsar menos? Tem com certeza Ele chutou depois da finalização Foi expulso E o time ligadão aí Eu realmente não tinha cartão do Dodô Errou o Wilton É a segunda um erro contra o Flamengo Um erro contra o Botafogo É um lance extremamente difícil Mas Bom Ele vai dar um minuto de acréscimo Um minuto de acréscimo Olha só Já Léo Medeiros 19 no Flamengo É evidente que o Super tira até minha entração imediatamente Mostra que a posição do Dodô era legal Seria um gol Uma possibilidade de ser o gol do título enorme Ele Acabou Deveria ter dado pelo menos 4 minutos Porque hoje já tem o mesmo jogador médico em campo Enfim E ele aí sentindo a perna Ele acabou o jogo logo Lúcio Flávio Primeiro pênalti Aí Lúcio Flávio A primeira cobrança Partiu Lúcio Flávio Bateu Bruno 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 defende A cobrança de Lúcio Flávio A decisão começa com a defesa do goleiro O rubro negro Veja que ele não se movimenta pra frente José Roberto Dait Não, ele dá o passo lateral Que a lei me permite A regra me permite E ele faz a defesa Renato vai lá pra cobrança Max está no meio do gol Substitui o titular de Lucio 10 a 0 expulso no último domingo O Renato novamente bate forte O Renato autorizado E a primeira cobrança para o Flamengo Partiu Renato Bateu Gol Renato para o Flamengo Portanto 1 a 0 para o Flamengo Um pênalti batido pra cada lado Convertido pelo Renato Vamos pra cobrança Juninho O capitão do Botafogo autorizado Partiu Juninho Bateu Bruno Bruno E agora batiu atrás E não entra Bruno de novo No mesmo canto Toca sutilmente na bola Ela sobe Explode no travessão Bruno Faz levantar A torcida rubro negra A comemoração Dos companheiros É um clima especial A disputa por pênaltis Um misto de barulho E silêncio Rony para a segunda cobrança Para o Flamengo Bateu Rony Gol Do Flamengo 2 a 0 Ele dá um beijo lá no Bruno O Flamengo abre 2 a 0 de vantagem Agora será a vez do Túlio Bateu no meio do gol O Max quase que defende Com o pé direito O Flamengo 28 vezes Campeão estadual O Botafogo 18 vezes Campeão estadual A cobrança do Túlio Partiu Túlio Bateu E é gol Do Botafogo Agora vamos com o Juan Ainda não decide né Se o Juan fizer o gol Já está autorizado o Juan para a cobrança Do terceiro pênalti para o Flamengo Aí o Juan Apreensão em todo o Maracanã Em todo o Brasil Vai o Juan para a cobrança Bateu e o Flamengo Do Flamengo O Juan faz 3 a 1 E a partir de agora O Botafogo tem que aproveitar as duas E o Flamengo tem que perder as duas para acontecer um empate Se o Luciano Almeida errar termina Se o Luciano Almeida errar segura e pegar por exemplo O Flamengo é campeão Luciano Almeida autorizado para a cobrança do pênalti Partiu Luciano Almeida Bateu E é gol Do Botafogo É o segundo Agora Leonardo Moura Se ele converter o Flamengo é campeão Bateu forte Luciano Almeida Leonardo Moura se fizer o Flamengo é campeão Se ele perder a disputa continua Autorizado Leonardo Moura A batida que pode definir o título Partiu Leonardo Moura Bateu Do título Do Flamengo É campeão Carioca de 2007 Pela vigésima Obrigado.